E aí gente, tudo bem? Aqui é o André e bem-vindos a mais um vídeo galera, bem-vindos a BMG Drive Depois de muito tempo também estamos aqui finalmente com mais um novo update Estamos com o update 0.20 e meu controle não tá funcionando Ah não, ah não galera, será que... Então galera, antes de eu começar esse vídeo, eu derramei café no meu controle, eu não sei se é isso que tá afetando ele Não, não, pronto, olha, pronto, tudo sob controle, tá tudo funcionando Então galera, a gente tá aqui então no update 0.20 do BMG Drive Que adiciona primeiramente um mapa novo, que é um mapa industrial Eles misturaram o mapa Island e o mapa das Docas em um mapa só Que é esse lindo mapa que a gente tá jogando aqui, todo bonito agora E é uma área que tem várias, né, tem umas áreas industriais, estradas cheias de buraco Construções, algumas construções, né, tem um lugar de container pra você fazer drift E esse update também refaz todos os Gavriel Roamers Que é esse carro aqui que eu tô usando, é um SUV, esses carros grandes Agora a gente tem várias outras versões dele Ele tá todo refeito e por dentro dele, olha, tá tudo bonito Olha só, olha os detalhes, olha os detalhes nesse, nessa marcha Olha só que coisa mais linda Liga o ventilador, liga o ventilador Ah meu Deus Ah meu Deus Não Nossa Aí ó, chegamos no lago galera, queria mostrar pra vocês aqui Olha, deu pra passar o lago Nossa, deu tudo certo, achei que a gente ia tipo, explodir tudo Eita Por que eu tô na terceira marcha? Por que eu tô na terceira marcha? Por que eu tô tendo câmera lenta? Enfim galera, a gente tem várias versões desse carro pra gente testar hoje Então, eu tava usando a versão mais paia dele Desse daqui, né A gente tava usando a i6, né, o motorzinho aqui, vamos ver Inline 6 o nome do motor Deve ser algo meio ruim A gente tem daí os V8s Vamos pegar já um V8, quatro rodas E vamos testar ele Nós também temos uma versão mais diferente visualmente dele Que tem um nome específico ali que eu não lembro Mas a gente já vai ver Mas olha que massa O massa desses carros é que eles sobem bem Eles são perfeitos pra andar nessas estradas cheias de buraco aqui que a gente tá vendo Olha lá, olha lá, ó Buraco em câmera lenta galera Olha lá a gente andando Esse jogo, tava com saudade desse jogo galera Tava com saudade de jogar esse jogo É tão lindo, tão bonito Olha lá, ó Ó, 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 ó Ó, a gente tá com o V8 Ainda tem várias outras versões que a gente vai testar hoje Meu controle desligou Ai Meu Deus, tá dando mau contato meu controle, galera Tudo planejado, tudo planejado A gente queria mostrar pra vocês a pista de corrida que tem aqui no meio Olha lá Não, pra gente usar essa pista aqui Vamos trocar de carro de novo Vamos pegar uma versão melhor dele Quero mostrar pra vocês todas as versões, né Ó, tem a versão facelift agora Que deixa ele diferente, ó Olha como tá agora Caramba, tá toda hora desligando esse negócio, meu Deus Eita, nóis Problemas técnicos, galera Problemas técnicos que já foram resolvidos Aí Ó Olha como ele tá diferente da parte da frente Parece um... Ele parece... Não parece mais um carro tão antigo Mas continua feio pra caramba Mas vamos lá Ainda é V8 Ainda dá pra gente fazer uma brincadeira aqui Do lado Olha lá, olha lá Estamos... Olha que massa a pista Ô O que acontece a gente pra ele dar uma batidinha ali Puxa de mão Olha lá Como não driftar uma Silvê, galera Você faz exatamente isso que eu fiz Ó, lá vai Mas a gente não vai ter que bater tão forte Nossa Ó, que interessante Os pneus nesse jogo Eles tipo tiram tua velocidade Mas você... Mas eles não quebram Ou seja A gente... Ele realmente meio que dá uma... Uma ajudada Pra você não estourar o teu carro na parede Olha lá Novinho em folha Novinho em folha Usado Só pra ir pra praia Beleza Vamos pegar agora Versões mais interessantes desse carro, né, galera Porque a gente tá vendo a versão normal A gente tem aqui agora a versão estendida Olha o tamanho disso aqui Olha como é que fica Tem tipo lugar pra botar mais... Mais dois cachorros aqui atrás, ó Aliás, falando isso Eu acho que eu tô... Eu tô com modos instalados, né Como sempre Eu queria ver se dava pra gente colocar umas pessoas dentro do carro Ó, será que tava... Será que... Aqui, ó Tem... Tem como sim Não, não Vamos botar passageiros, galera Eu quero passageiros Ó, vai ter passageiro Galerinha... Eita, não Isso aconteceu aqui dentro Meu Deus do céu Ele botou um dentro do outro Ah, meu Deus Galera O que é isso? O que é isso? Nossa Desmonetizado na hora Meu vídeo, galera Pera aí Não era pra... Não era pra ter acontecido isso Não era pra ter... Aparecido... Eu não entendi por que isso aconteceu Mas tudo bem, ó Eu posso botar alguém... Ah, eu posso botar coisas atrás O que é surpresa? Ah, alguém vai cair em cima Certeza Eu queria pessoas que já tá atrás do carro Pô, sentadas ali Tá, todo mundo que eu coloco vai aparecer ali dentro Então é isso Aí, ó O jogo crashou Galera A gente fez uma bomba Tem três bonecos de posto dentro do nosso carro Ó, e câmera lenta Olha isso Olha isso, galera Como é que eu fiz isso, meu? Tá, pelo jeito... Ainda tá bugado você colocar passageiros a mais Dentro desse carro aqui, galera Não façam isso Todos eles vão ficar no mesmo lugar E... Né? Não sei se viram o que acontece Não é legal Não dá pra deixar ninguém Eu lembro que tinha como deixar alguém em cima do carro, mano Era assim? Tá, caiu um piano lá do carro, galera Não, tá Pode ser, pode ser Beleza, galera A gente pelo menos tem alguém que tá dirigindo o carro O Jorginho, né? Acabou de vir do People Playground Agora pro BMG também Sempre bom ter alguém dentro do carro E a gente tá com a versão maior do carro Que como a gente viu Bugha pra caramba Se você tentar colocar mais gente E se não for lagar tudo até o infinito e além Vamos colocar um tráfego de carros aí Um tráfego de carros Vocês vão ver Um tráfego, né? Vai aparecer carros ali E aí fica mais divertido Fica mais legal Não tá lagando, né? Não tá explodindo nada, não Então tá bom Processador não tá mais 99 graus Então tá tudo certo, galera Ó, parece que não spawna carro nenhum aqui no meio da pista Mas já já a gente volta pras... Pras ruas As ruas emburacadas desse novo mapa Pra gente explorar mais coisas Eu queria encontrar os containers Pra gente tentar fazer um drift de SUV Olha o interior desse daqui, ó Olha meus pés Olha meus pés Meus lindos pés ali, galera Olha! Chegou a gente! Eita! Nossa, acidente, galera Não tava esperando Olha onde foi parar O negocinho Ah, agora o pessoal tá vindo Não, quer saber? Vamos pegar um rápido, vai Ou um de polícia Porque, ó Tem várias outras versões Tem essa versão maior Porém, gente Já tem umas versões mais rápidas Vamos pular elas Já vamos direto pra Road Sport Essa é a primeira versão meio tunada Da SUV Vocês podem ver que Tem um capozinho maneiro Need for Speed, né? E a gente vai tá agora testando a velocidade Ó, ó Tem... Tem um... Um turbo esse carro, galera Uh, mas ele não drifta ainda Mas não é assim que drifta, né, galera? Eu tô falando como se eu soubesse Mas eu não sei Ó, calma, tá indo Maravilha Ó, ainda tá funcionando bem Tô todo mundo ali Peio que Randomicamente entrando na pista Pra atrapalhar Vamos tentar ficar o máximo De tempo possível Sem destruir completamente Nosso carro, galera Esse é o desafio Ó, ó Ó, 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 ó Não usou sinal Ó, agora tamo indo Ó, dá pra ver que isso tá bem mais rápido Esse carro já tá massa Sabe o que a gente consegue sair daqui? De jeito fácil? Não Não deu Vamos sair aqui pela estradinha, vai Vamos pegar a estrada normal Ó, já que a gente vai pegar uma estrada emburacada Vamos já botar outra versão, né Desse novo... Desse novo carro aqui Uma versão um pouquinho mais... Uma suspensão um pouquinho mais interessante A gente vem aqui Tem a versão maior, né Dele rápido E já temos o primeiro carro de polícia Que, pô Tem que ter um... Se você for jogar com um carro de polícia Ó, vamos ligar a sirene ali É legal que ele tenha... Que seja um carro grande Pra você poder estourar as pessoas na parede Então vamos lá Ó Rápido também Ó, nós temos ali um... Um suspeito De tráfico de carros Isso tá na hora de pará-lo, galera Vamos lá Parou aí, parou aí Opa Perdão Perdão, ele parou mesmo Eu não imaginei que ele ia parar o carro dele Eu achei que ele já ia entrar em fuga Ô, desculpa aí Foi mal Foi mal Era o cara errado Era o carro errado Eu achei que era o que ia fugir Ó, vamos lá, galera Vamos procurar mais um... Mais um delinquente das ruas O BMG Ó lá Cara azul Carro azul Ele vai parar, será? Então, eles estão realmente parando Isso é novo Interessante isso, galera Olha que legal Eu não lembro quando que teve o update disso Ó, o pessoal sai da frente Que lindo É isso aí Me dê espaço Nossa Lá vai, galera Uuuu Nossa Foi Só foi Tipo, o nosso motor meio que saiu do nosso carro Não, ele tá aqui ainda Metade dele tá aqui Mas uma grande parte do nosso motor Eu acho que foi o nosso radiador Que voou 10 metros pra frente Mas legal Ó, a gente já fechou um lugar legal pra gente testar as velocidades dos carros agora Então, que é ali essa retona Então, vamos pegar um outro carro já Esse aqui é o mais legal, galera Olha que massa É um carro de polícia também Só que ele tá Sem as marcas de polícia Até você ligar A sirenezinha, ó É tipo um carro do FBI, assim Então, vamos lá, galera Sou o Will Smith Do FBI E eu tô precisando Chegar em algum lugar muito rápido Vamos ver se eu consigo Sem deixar em câmera lenta Não destruir meu carro Ah, é, deu tudo certo Ó, vamos dar uma freada agora, né A gente viu que Tem que virar ali Mas como é o Will Smith Ele vai dar uma Ah, ele não faz um drift legal Isso que é o triste de carro grande, galera Não é difícil driftar com eles Oh Oh Olha só Olha, aquele ali é delinquente, galera Liga lá Ele tá fugindo Ele tá fugindo Olha lá Olha lá Nossa, nem precisei fazer nada Pô, que triste, cara Que triste, mano Você podia ter feito Uma coisa mais legal, né, cara Você podia não ter batido No primeiro segundo De fuga Ó, ele tá bravo, galera Ele tá bravo Ixi, Maria Não tem problema Não tem problema Vamos lá Vamos procurar mais um Vamos procurar mais um Nossa, pegou fogo Uma coisa ali Ah, não Foi só Foi só uma luz do nada ali A OVNIs Beleza, galera Vamos ver se a gente encontra Mais um Delinquente das ruas Para ser impedido Pelo Will Smith Vamos lá Opa Aquele cara tá andando Meio estranho Aquele cara tá meio estranho E aí O que você vai fazer? Qual é? Qual é a sua? Qual é a sua? Você vai fugir? Você vai fugir mesmo? Olha, ele tá pensando, galera Ele tá pensando Deixa ele Coitado Ele tá entrando em pânico Ele tá em pânico Ele nem sabe o que tá fazendo Ele voltou Ele voltou Ele tá aqui, galera Ele tá aqui Olha lá, olha lá Eu fui atacado Pô, ele parou, mano Quer saber, galera? Eu vou fazer uma coisa diferente Eu vou vir aqui Eu vou falar Fuja Todos os carros Vão vir atrás de mim agora Pronto Maravilha Eu tenho que fugir agora Olha só O que eu descobri aqui, galera Eu não tinha visto Essa parte do mapa Eu tinha dado uma volta já Por esse mapa Antes Agora, olha só Se não encontramos O lugar mais legal do mapa A grande ponte De lixo Olha que legal Não é lixo, né? Pô, é metal Tem um pulo Tem um pulo Caramba, galera Agora sim, hein? Agora sim Isso aqui mexe? Não, não mexe Cara, a gente tem um pulo Agora a gente começa a entrar Numas versões mais doidas Tipo a Road Sport LXT V8 Que é uma versão Tipo, tunada Pra andar na rua Olha o interior desse carro Galera Ó Vermelho vinho Hum, cheiro de pinhos Do amapá Olha que coisa linda E ó Velocidade, hein? Ó Tem até uma área grande Aqui, ó Esse aqui dá uma defitada Até Esse aqui dá pra dar uma jogada Ó Ó, achei que era um carro Meu, meu Eu preciso fazer isso Eu preciso fazer isso Eu preciso ver o que vai acontecer Ow Ó lá Ó lá Ó o farol voando Lá vamos nós, galera Ooooo Olha que coisa mais linda, meu Uma BND Esse a gente não destrói vários carros, né, galera? Não, mas vamos de novo Eu quero um mais Um mais forte ainda Mais forte ainda, galera Ó, a gente tava no Roadport LXT Agora a gente tem o carro do xerife, galera Esse aqui é o que eu já tinha antes Mas ele tá, né, novo E esse é forte Só olha a parte da frente Como é feito pra bater em outros carros Mano, o que aquele cara tá fazendo ali? Vamos lá, galera Ele tá tentando fazer coisas ilegais aqui Aqui é o xerife da cidade, meu amigo Pode parar o que vocês estão fazendo aí Que brincadeira é essa? O que vocês acham que vocês vão fazer Subindo, subindo duna com o carro? Ó, entalou o carro do cara ali É que ali também, também, entalado Vou mostrar pra vocês como é que se faz Ó, é assim, ó Olha lá Peraí, eu te ajudo a desentalar Ó, minha roda Volta aí, volta com a minha roda Fugiu com a minha roda Roubaram a minha roda, galera Não é possível um negócio desse Bem, enfim Tá, vamos continuar andando um pouquinho Vamos testar um pouquinho mais A velocidade de carro, né A gente quer... Eu quero ver se ele é bom mesmo Melhor que aquele outro que a gente tava usando Ó, tem meio que um pulo aqui Ó, suspensão em trabalho total Opa Epa Tudo certo Foi só um arranhão Ó, beleza Aqui a gente tá já numa... Uma rua que dá pra pegar uma velocidade mais legal Vou até resetar o carro Vamos ver o que a gente consegue fazer Ó, é pra todo mundo saber que eu tô vindo Aliás, não tem ninguém Não tem ninguém aí vindo atrás de mim Tá muito errado isso aqui Peraí Calma aí Volta Volta esse menu bizarro aqui Tráfego Aqui, ó Parar tráfego Iniciar Gerar Ó, gerar polícia Acho que agora vai ter carros de polícia atrás de mim Mas eu sou um carro da polícia O que acontece, será? Acho que é só se eu faço algum crime, né Opa, tô com o feio de mão ligado Ó, vamos ver, galera Vamos ver se nosso amigo policial Vai ser amigo mesmo Quando eu quebrar o farol dele Aí, Jorginho Faz isso não, mano Ah, ele parece que tá de boa Ó, se intimidou Foi embora Não tô entendendo Acho que a gente não pode ter um carro da polícia Pra... Pra polícia seguir a gente Então vamos pegar um outro carro Melhor ainda, galera A gente tem aqui, né O carro do cara do fogo Que é a mesma coisa Só que agora sim Nós temos o carro tunado Para corridas de rua Olha ele A Pujim Van Na verdade não é uma van, né É a SUV Mas olha só E esse aqui, galera Olha lá Pera aí Ó, ó Ó, esse aqui Ó, proposital Proposital Eu queria mesmo Dar esse flip aqui, viu Era só pra mostrar Porque a gente tem que dar a volta Aí, ó Olha ali a velocidade de escala, galera E esse é rápido E esse é rápido mesmo Ó Putz Tchau Tchau, tchau Foi sem querer Eu tava tentando driftar Ainda não consegui Mas foi quase Ó, agora a polícia tá atrás da gente Mas, ó Olha que legal A gente consegue Ah, meu Deus do céu Agora eles vão querer destruir a gente Opa, opa Pra que lado eu vou? Pra que lado eu vou? Vem pra cá Até que eles nem tão fazendo nada Muito absurdo Eu lembro que antes, cara A polícia vinha, tipo Estourando Nossa, tem carro spawnando lá fora Então Esse aqui é o fim do mapa, galera Mas tem carro lá fora Fora do mapa Pera aí O que acontece se eu Se eu for pra fora Do mapa Você foi preso Você foi preso Beleza, então Não, caramba Não era pra eu ter resetado pra cá Eu queria ver Eu quero explorar fora desse mapa, galera Não tô aqui pra Pra ver mapa novo, não Quero ver o que tem fora dele Mas calma, galera A gente já vai descobrir de novo Porque, pô, ele tá spawnando o carro lá Do lado de fora do mapa O que será que tem ali, então? Opa Olha esse pulo aqui Olha esse pulo Olha lá vai, galera Vamos ver Que dano que vai ter Esse carro não é feito pra ser pulado Mas é até que Que aguentou bem Não, mentira Já zoou a suspensão toda Olha lá Essa aqui é uma versão de rua, né? Desse carro Se a gente quer fazer off-road A gente precisa de Mais versões Tem mais outras ali Bem legais Na verdade Vamos pegá-las agora Vamos mostrar aqui Porque a gente tem Essa versão Aventura Tem a aventura E a off-road E daí vem a drag racing Que é muito massa Quem sabe que tipo de carro é esse Já sabe o que vai acontecer Mas, ó Agora a gente vai usar um carro Ah, é Outra coisa do update É que Eles estão carregando mais rápido os carros agora Mas só porque eu falei Tá demorando pra carregar o carro Mas antes demorava mais ainda Ah, crashou meu jogo Ah Ok, galera Voltamos aqui, né? O jogo decidiu mostrar pra gente Que ele não tá pra brincadeira E crashou Então agora a gente já vai voltar Diretamente pra área dos containers Que eu não tinha encontrado E vai ser muito bom pra gente testar As últimas versões do carro E já que esse vídeo é um vídeo de updates É bom falar tudo que teve de updates Tô esquecendo já Mas agora a gente tem uma nova versão Do editor de mapas Do jogo Que eu nunca mexi Mas agora ela tem umas coisas novas E eles deram um teaser Que em breve Nos próximos updates O BMG vai ter simulação De córregos e água E a gente vai poder andar de barco, galera Olha Que demais Mal posso esperar Nossa Meu controle está cheirando café E vai cheirar café Agora pra todo sempre Maravilha, né, galera? Maravilha Ó Vamos usar agora O carro que a gente tava carregando Naquela hora Crashou O Adventure Olha a suspensão desse carro, galera Olha isso Esse vai subir Esse vai subir as ladeiras Ó O contato, galera Caramba Tá real Tá real Com mau contato no microfone Meu controle, galera Vocês estão vendo a morte De um controle Na frente de vocês Overdose de café Não Agora foi Agora foi Ó Conectado Aê Então Olha que massa Tem umas rampas Tipo Tony Hawk Aqui E O grande muro De containers Que a gente vai subir Facilmente Nem precisamos Engatar outra O diferencial ali Acho que é isso que se chama Que faz o carro subir melhor Vamos lá Vamos lá, carrinho Você consegue? Isso Isso Ó Agora sim Seria interessante A gente ligar O L É isso? Isso tá ajudando Ou não? Tá Tá ajudando sim Não, não tá ajudando não Putz, galera Olha a situação Imagina Imagina você tá assim O que você faz? Pra onde você vai? Qual é o próximo curso de ação Depois de... Não, não A gente reinicia Ó Tô no No range box L ainda Que é feito pra subir montanha mesmo Ó como a gente sobe bonito Mais ou menos, né? Não, mais ou menos Na verdade Não tá bonito isso aqui Eu não sei se eu quero mais subir container Não, mentira Olha aquele ali, galera Olha 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 Como é íngreme Isso daqui Acho que se a gente alinhar bem o carro E já Acho que ele consegue, hein? Oh 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 Ele não consegue E se eu tiver na outra range box? Vamos ver O que faz essa diferença Porque eu sei que como é boa pra subir Eu morro Eu achei que era aquela Mas não era pelo jeito Sei lá Pro que serve aquilo direito Eu não mejo muito Agora 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 ia ser bom se funcionasse Nossa Não funcionou nada Aqui ó O diferencial Opa Não tem muita Não tá rolando Mas sabe o que vai rolar, galera? Quando a gente pegar Eu liguei a música sem querer Tô muito desastrado hoje, gente Quando a gente pegar Esse carro O off-road Porque ele é melhor ainda Mais alto ainda Olha Isso aqui, galera Vamos até fazer um Um trick de skate aqui Pera aí Estourei o pneu Estourei o pneu do carro Assim, simples Nossa, meu Não, calma Vamos com calma Sem estourar o pneu, né? Vamos lá, vamos lá Olha lá, olha lá Olha lá Olha a velocidade disso Olha a velocidade disso Ó Olha lá Agora a gente sobe aquilo lá, hein? Agora a gente sobe esses containers tudo Olha Ah Agora sim Nossa O rei dos containers Vamos tentar não cair de primeiro aqui, né? E pelo menos dar uma Pô, não acredito que estourou o pneu de novo Ah, não, cara Quer saber, mano Você quer entrar no container? Então Então beleza O carro quer entrar no container? Ele que entra no container Ó Negócio chato, cara Difícil Difícil pra caramba Aí, ó Pronto Estamos dentro do container, galera Aí, ó Maravilha Maravilha Mas ainda temos uma versão do carro Muito especial pra gente testar Só que pra gente testar ela A gente tem que encontrar Um lugar Uma reta Pra gente ver Todo o potencial Da SUV Drag Racing E não pode ser Rua Quer dizer, tem que ser rua Não pode ser assim No meio do mato Igual a gente tá Ó, parece que a gente tem uma Uma estrada até que reta aqui Vamos ver pro outro lado Não, interessante Interessante, viu Ó Vamos até o final Dessa Dessa pista aqui E daí vamos pegar A versão final Da SUV Gavry Romer Ó, aqui mesmo A gente vai dar uma Vamos preparar o carro aqui certinho Mas esse aqui Essa versão aqui desse carro É muito boa Você viu que vai Ele faz tudo Vai pra todo lugar Mas agora A versão final, galera A versão final Drag Racing Amarelo Do pudim Olha só Esses são aqueles carros Que são feitos pra Andar em linha reta O mais rápido possível Então a gente tem aqui O nitro Ó, NO2 Ligado Já vou começar ligado É, primeira SUV Que eu vejo com spoiler Olha aqui, ó Ó, era o folha Ó, que massa E lá vamos nós, galera Olha lá Já tamo assim por hora, galera Ah, meu Deus do céu Tamo indo Estamos indo Ó, 223 230 Ó, milharal Água, galera Nossa, a gente tá andando Por cima da água Água friou bastante A gente já Abriu porta-malas Nossa, a gente subiu Ó Caramba A gente meio que vai Pousar mesmo Tipo, não vai Destroçar o carro Total Assim Vai, ó Sobrevivi Ó, motor vivo ainda Caramba, galera Vamos até o final Dessa vez E vamos fazer O caminho contrário Porque a gente pode Rampar nessa montanha Aqui Ó Olha lá, olha lá A gente Conseguiu Ó, a gente pode até Pegar mais velocidade Ainda começando Dessa virada Aqui Ó, a gente Prepara Reseta o carro Porque já tava Quase sem nitro E bora Ó, lá vamos nós Galera, lá vamos nós Ó o barulho Ó o barulho Uh, yes E agora O final Eu não sei o que tem ali Mas a gente tá indo Pra terceira direção Nossa, a gente vai pro mar A praia Chegamos em Santos Galera Que maravilha Direi Direto descendo Descendo a serra Rapidão Mais uma vez Mais uma vez Agora eu quero rampar Na montanha, galera Pra finalizar Porque basicamente É isso o novo update, galera E fiquem preparados Porque vai voltar Mais vídeos de BMG No canal Tenho várias surpresas Aguardadas pra vocês Alguém já viu Alguns modos ali Mas tem mais coisa Que não tá ali Que vai ter Ah, mano Olha essa árvore, cara Bem ali Bem na rampa Perfeita A gente tava indo rampar Assim, lindo Não, calma aí De novo, de novo E basicamente Das coisas novas Desse update Por mais que ele seja 2.0.20 Não foi muita coisa, né Foi Só mudança aqui do carro Mapa novo Que na verdade Tá muito massa Esse mapa Vamos lá Vamos lá, galera Agora sim Bater na árvore Ai, meu Deus Decepou o carro, galera Olha lá Parece ser tipo Uma miniatura Não, não Calma Eu quero Eu quero fazer esse pulo Sem tocar em árvore Nenhuma Aí sim Sempre ganho Eu acho que não tem como Talvez nessa câmera aqui A gente consiga, ó Imersão Imersão no milharal Ó, peraí, peraí Aí, ó Vamos lá Beleza, galera Vou tentar de novo Fazer o tchau Bem, galera Então, esse foi mais um vídeo De BMG Drive Eu espero que vocês tenham gostado Do vídeo E É isso Não, recentei Galera, é isso Esse foi o vídeo De BMG Drive Eu espero que vocês tenham gostado Cuidado Árvores são perigosas E é isso Falou